Eu vou agora, junto com minha amada esposa, conforme sempre fazemos todos os cultos, nós vamos interceder pelas famílias, você sabe que este é um chamado, é um dom sobrenatural de Deus. E bem, você sabe, eu estava pensando há pouco, na história de Ana, Ana chorava diante de Deus, ela dizia, Senhor eu quero ter um filho, ela estava em síntese dizendo, eu quero ter uma família, eu quero ter a coisa mais importante desta terra, que é ter uma família, e Deus lhe deu uma família, ela chorou, chorou, até que Deus deu uma família, pranteou, e eu sei bem que há muita gente aqui esta manhã, e nos assistindo pela internet, que está pranteando, já tem filho, já tem marido, já tem esposa, já tem carro, já tem casa, mas não tem um lar, não tem aquela coisa gostosa, a cidade de refúgio, que você volta para casa, para dizer, aqui vou me energizar, aqui vou me sentir bem. Sentem-se incompletos. Sentem-se incompletos. Talvez você esteja se sentindo incompleto na sua família, na sua casa. falta alguma coisa, mas nós iniciamos o culto hoje dizendo, pede e vos será concedido. Então isso que você está sentindo que falta na sua vida, para que você se torne um lar completo, para que a sua família seja completa, pensa agora ao Senhor. Enquanto estivermos orando, pode ser a cura de um ente querido, pode ser a volta daqueles que foram, eu não sei o que é, nós não sabemos marido, mas Deus sabe. É, o Espírito está dizendo que isso tem que acontecer esta manhã. Que o Senhor quer que você se sinta completo. Ana tinha adversários, Ana tinha enquanto pranteava, tinha Penina, uma mulher que tinha muitos filhos, mas que não prezava para o lar. Mas como nós todos aqui prezamos pelos nossos lares, nós sabemos a importância que é termos e sermos uma família. Nós não abrimos mão nunca daqueles que são nossos. Nós não abrimos mão de orar, nós não abrimos mão de unir. Porque a Bíblia diz que o que Deus uniu, nenhum homem pode separar. Agora bem, é interessante que Ana não foi a um pai de santo buscar a bênção de Deus. Não foi a um centro espiritista. Não. Não correu para a Fátima, não correu para a Aparecida. Correu para quem pode. Aleluia, Jesus. Só Jesus Cristo pode. Glória a Deus. Lhe dar esta manhã uma família completa. Amém, nós queremos. Onde você diz, tenho um lar, tenho uma família, tenho razão de viver. Sou feliz, sou completo. Vamos orar e abençoar as famílias da igreja. Pai amado e bendito, Senhor e Senhores e Rei de Reis, único e soberano Deus. Mais uma vez, com alegria, nós estamos aqui reunidos. Estamos reunidos em nome de Jesus Cristo. O Deus que nos trata com misericórdia. O Deus que é bom. O Deus que enche a nossa vida de prazer, de alegria, de força. De, ó Deus, esperança no nosso crer, no nosso acreditar. E nesta hora, Deus, nós nos unimos em torno de cada família desta igreja. Há aqui casais muito felizes, mas há casais aqui pranteando, como Ana pranteou. Chorando, dizendo, Senhor, venha em nosso socorro. Nós queremos ter uma família. Nós queremos ser uma família bendita. Senhor, o que é que há contra? O que houver contra esta manhã caiu por terra. Criador por terra, Senhor. Porque nós cremos, Senhor, no Teu projeto, Pai. Não foi apenas um sonho de um Deus qualquer. Foi um sonho, um projeto bem estruturado. De um Deus soberano, Criador dos céus e da terra, Senhor. Nós sabemos o valor que Tu dás à união do lar, da família, Senhor. E agora sim, que fortalezas que possam ter se levantado contra as famílias. Contra as famílias, fortaleza na saúde, nas finanças, nas emoções. Que caiu por terra agora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, que o Teu Espírito esteja permeando os lares, Senhor. Nós expulsamos o devorador, Senhor. Não só o devorador das emoções, os devoradores físicos, Senhor. Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aquela emoção abalada, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Como Diana, Senhor. Glória a Deus. Mas Tu enxergas as lágrimas que ainda não caíram pela face, Senhor. Às vezes aquele coração que está chorando e clamando, Senhor. Sim, Deus, sim. Manda o filho necessário, desejado. Manda a família perfeita, Senhor. Porque nós sabemos que Tu irás, Senhor. Nos dá o melhor. Glória a Deus. Nós Te louvamos, Senhor, porque nós temos a melhor família desta terra, Senhor. Glória a Deus. Nós não abrimos mão dos nossos pares, das nossas famílias, Senhor. Santo, Santo, Santo. Dos nossos filhos, Pai. Porque nós cremos num Deus que é soberano. Que nos dá além do que pedimos ou pensamos. E nesta hora, Senhor, nós repreendemos todo o Espírito, todo o dardo, toda a seta, todo o Espírito que se opõe à família de Deus. Nesta hora, repreendemos, declaramos o Teu lar livre, abençoado, próspero. O Teu lar cheio de tudo o que é bom. Em nome de Jesus, Senhor, e se houver alguém enfermo, doente neste lugar, nós agora o curamos em nome de Jesus Cristo, Pai. Em alto da cabeça, a planta dos pés. Senhor, e se alguém aqui que deixou um ente querido, um familiar doente em casa, numa clínica, num hospital, nós enviamos o Salmo 107, 20. Enviou-lhes a palavra e os sarou daquilo que lhes era mortal. Senhor, em nome de Jesus, resgatamos estas vidas para o louvor, para a honra e para a glória daquele que vive para todos sempre. Senhor, o Senhor Jesus Cristo, o cabeça da igreja, o cabeça da Tua família, a verdade e a vida, o caminho que Ele preparou para cada um de nós. Assim, nós abençoamos e ligamos aqui na terra, para que seja ligado nos céus, em nome de Jesus. Deus, e todo o povo de Deus, diga amém, diga, eu ligo na terra, para que seja ligado nos céus, diga, a minha bênção, está completa, em nome de Jesus. Amém? Você creu nisto? Então vamos oferecer a Deus um aplauso. Glória a Deus!